E aí meninas, voltando agora com mais uma front lace, tá? Agora eu tô com a Mariah, olha que linda! Gente, olha esse picotado dela, que perfeição! Linda, um mimo, sabe? O balanço dela é maravilhoso, vou mostrar pra vocês aqui na frente. Como eu falei, ela é uma front lace. Ela é um amor, sabe? Você se sente bem, você pode usar em qualquer ocasião, que você vai tá linda. O picotado dela é maravilhoso, olha. Dá pra você ver como é perfeito. Muito macia. O balanço dela, tem um caimento maravilhoso. Você pode botar de lado, pode partir no meio, que você vai ficar linda. Eu amei o repicado dela. É muito bonito. Dá um realce no rosto. Você tá no rosto fino, no rosto redondo, vai dar um realce perfeito no seu rosto. Eu achei ela perfeita. E com certeza vocês também vão amar. Vou mostrar pra vocês aqui a capa dela. A cor dela é um B. E é linda, né, gente? Você pode, vai ficar se sentindo bem em qualquer ocasião que você tiver. Porque é super na moda. Tá super na moda esse corte. Eu achei ela perfeita. Maravilhosa. Vamos lá. Pode jogar assim de frente. Olha como é que ela é perfeita. Eu achei tudo esse repicado dela. Eu achei maravilhoso. E tenho certeza que vocês também vão amar. Ela é linda, né? Pode falar. Venha, não perde tempo. Porque, ó, tá acabando, hein? Beijo. 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 Beijo.